No último episódio da nossa saga, a gente foi atrás do primeiro chefão da série, o Iterboss. E depois de derrotar ele, a gente finalmente fez o nosso primeiro sinalizador do mapa. Que quando eu liguei, eu percebi que tava um pouco longe da nossa base. Então a gente vai começar esse episódio trocando sinalizador de lugar. Beleza, já destruí tudo. Agora é só a gente chegar aqui na nossa base e construir de novo. Hum, eu acho que eu vou fazer aqui. Agora sim. Tá, tá um pouco torto? Bastante. Eu deveria ter feito aqui no meio? Sim. Mas a gente não precisa comentar sobre isso. Como vocês bem sabem, a gente tem uma farm de lava aqui no nosso mapa. E o funcionamento dela é bem simples, só tem um pequeno problema. Os baldes não são infinitos. E eu preciso muito arrumar isso. Eu vou precisar de um comparador e um liberador. Coloca aqui. O liberador põe aqui atrás. E pronto. Coloca a balde aqui. Eu vou pegar a lava, vai cair ali. E vai cair outro balde em mim. Aê, moleque! A nossa farm tá meio pequena, na verdade. Eu sei que pode parecer bastante alguns baús duplos cheios de lava. Mas pro próximo projeto eu vou precisar de muito obsidian. Então não. Não é o bastante esse tanto de baú. O próximo passo é levar essa farm mais pra baixo. Vou precisar de bastante madeira e bastante baú também. Ai, ai. Eu preciso muito de uma farm de madeira. Eu tô meio sem ferro. Então eu vou ter que buscar lá na minha farm. Que inclusive tá desligada. Como vocês podem ver, o zumbi tá parado. Eu não vou trabalhar! Mas tem um motivo pra isso. É... Tem bastante ferro já. Meu Deus, velho. Eles param. Filha que marca. Tá. Talvez seja o suficiente. Não sei. Agora é só fazer mais alguns baús. E transformar tudo em funil. Transforma mais tábua. Faz mais baú. Mais baú. E eu acho que por enquanto tá bom. Eu com certeza vou precisar de mais. E agora é hora de voltar a cavar pra expandir ainda mais o meu estoque de lava. Ok. Tá chegando a lava aqui embaixo. Talvez eu devesse fazer uma escada aqui. Pra quando eu quiser checar... Ou... Eu acho que eu vou construir uma escada aqui. Pra quando eu quiser dar uma olhada nesses baús eu conseguir olhar, né? É uma pena que não dá pra fazer escada de ferro. Acabou toda a minha madeira. De novo. Eu... Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema agora. Não dá mais pra esperar. Eu vou levar a minha espada. Meu machado. E é isso. Bom, acho que vocês já sabem o que vai acontecer agora, né? Cavalo. E vamos nessa. Mano, cê é louco. Por que o cavalo tá me seguindo? Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo no mapa? É a cenoura? Ele gosta. Pera, como que eu não sabia disso? E depois de ter feito essa grande descoberta, eu voltei ao meu foco. Pegar madeira, destruir a Amazônia. Acabar com o planeta. E tava indo tudo muito bem, até que eu fui interrompido. Você aí. Se afasta. Beleza. Eu não trouxe escudo. Eu não trouxe escudo. Eu não trouxe escudo. Por que isso do nada? Ai, meu Deus. Calma, galera. Vocês estão em muitos. Meu cavalo. Aí ficou pessoal. Tranquilo, tranquilo. Tá. Eu já desmatei uma boa parte desse lugar. E... Agora eu comecei a me sentir um pouco mal. Tá ficando muito feio isso daqui, velho. É por isso que eu sempre digo, salvem a natureza. Não joguem tartarugas no mar. Os canudos não gostam. Reutilize. Até agora foram três packs e 33 de carvalho e um pack e seis de bétula. Mano, eu ainda não consigo acreditar que a madeira branca se chama bétula. Parece o nome de uma senhora. Oi, dona Bétula. Tudo bem? A senhora não consegue andar porque tá sem bengala? Ai, que pena. Deixa que eu te ajudo. O que é isso, mano? Tô brincando. Eu nunca ia fazer isso com a dona Bétula. Bom, como eles tentaram dominar essa área aqui, que claramente é minha, eu vou colocar aqui, ó. Blau. E let's go. Vamos voltar pra nossa base. O que? Não! Não, 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 não. O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Por que invasão? Como invasão? Como? Ah, ali conta como se fosse uma vila. Nossa, não dá nem pra ver. Deu ruim. Deu ruim e eles vieram. Nossa, você tá de sacanagem que eu comecei uma invasão no meu mapa. No meio da minha base. Talvez eu não seja a pessoa mais inteligente do mundo nesse exato momento. Pera aí, eu preciso pegar meu escudo. Calma aí, galera. Não começa, não. Escudo. Tá em algum lugar aqui. Calma. Eu não tô achando meu escudo. Tá, calma. Espera, galera, espera, galera. Tô fazendo um escudo novo. Ah, não, eles tão atacando os bichos. Eu escutei. Não! Fechei a porta na minha cara. Salve, galera. Vou deixar eles se matarem. Nossa, esse povo é meu burro. Ai, meu Deus. Tá, mano, isso daqui foi uma péssima ideia, cara. Por que que eu tô continuando com isso? Eu vou ter que enfrentar um monte de bicho. Ah, eu podia ter pego ferro e feito um golem. Agora não dá mais tempo. Calma, tá tudo certo, tá tudo certo. Beleza. Consegui até umas esmeraldas. Meu Deus do céu. Isso daqui vai ser horrível, cara. Nossa senhora. Agora deu ruim. Não, 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 não. Sai, porco. Nossa. Não, por que que não tá pegando? Ele tá quebrando meu mapa. Ah, é? Calma aí, rapaziada. Tá, eu precisava, talvez, de maçã dourada. Ia ser uma boa. Tá, agora eu tô pronto. Onze maçãs dourada já é o suficiente. E aí, cara? Tá, eu acho que essa daqui foi a terceira onda. Eu não sei quantas são. Ai, meu Deus. De onde que eles vão vir? De onde que eles vão vir? Tá lá, tá lá, tá lá. Mano, meu sinalizador tá ajudando muito. Eu tenho regeneração infinita. Eu mal tô perdendo vida, velho. Toma. 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 O cara é um profissional. Falta só um. Achei, 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 achei. Ó o sniper, ó o sniper. Ó o sniper, ó o sniper. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Tá dando ruim? O que que é isso? Ai, meus aldeões aqui embaixo. Nossa, eles devem estar em choque, mano. Vem, vem, rapaziada. Vem que agora eu tô sem medo. Acabam minhas flechas. Agora eu tô com medo. Peguei o totem. Peguei meu primeiro totem. Que bicho horrível. Calma. Calma, porcão. Tá valendo a pena. Por enquanto tá legal. Nossa, o problema é que agora tá de noite, né? Além de tudo, vai tá cheio de bicho normal. Nossa senhora, deu ruim. Ele tá matando os caras da plantação, velho. Oh! Um, dois, três, quatro totens. Tô cheio de sela e um monte de lixo no inventário. Ai, mano. Eu não acredito que isso daqui aconteceu, velho. Eu não acredito que um creeper fez isso. Pior é que eu não tenho vidro pra colocar ali. Mano, acabei de derrotar uma invasão, rapaz. Você acha que você vai conseguir chegar perto de me matar? Ok. Eu acho que eu consegui arrumar. Tá, o que eu consegui de realmente importante foram cinco totens da imortalidade e 49 esmeraldas. Tá, eu até esqueci o que eu tava fazendo aqui no meu mapa. Ah, é. Um negócio de lava. Então eu voltei a cavar. E cavei, e cavei, e cavei. Tudo isso pra aumentar o meu estoque de lava. Lembrando que isso daí não é só um estoque de lava. No final dessa farm tem uma farm de obsidian. Então todas essas lavas podem virar obsidian a qualquer momento. Eu só vou ter que quebrar elas, o que vai demorar muito tempo. Mas tá aí, olha que estoque grande. Que lindo. Vai ser exatamente aqui que nossa farm vai funcionar. Tá, é o seguinte. Eu vou abandonar a ideia dessa subida aqui. Eu vou fazer a subida e a descida do mesmo lado. E essa parte aqui vai ser só pra eu analisar os baús. Tá, se meu cálculo estiver certo, se eu cavar aqui, eu chego lá na parte de baixo da farm. Cheguei. Encontrei um diamante. Beleza. Aqui então é a descida. E obviamente aqui vai ser a subida então. E agora eu preciso voltar tudo e colocar um bloquinho d'água lá em cima. Plantar minha alga e fazer ela crescer. Balde d'água aqui. Já posso descer por aqui. Agora é só esperar essa água chegar. Boa. E farinha de osso. Beleza. Quebra tudo e... Já temos a nossa subida. Beleza, rapaziada. Ficou basicamente assim a farm então. Aqui é a entrada, beleza? Tranquilo. Aqui tem o nosso sistema automático de pegar lava. Tem o nosso estoque aqui de baldes. Aqui tem a descida pra farm. Então ficou meio que aqui do lado. A gente desce e vai tá na farm de obsidian. E aqui tem a subida da farm. Aqui basicamente é o lugar onde a gente pode ver os nossos baús, né? Então a gente pode vir aqui e ver se tá tudo funcionando. Ver se tá cheio ou não. E tem até lá embaixo. Então tá bem lotado de baú. Deve ter, sei lá, uns 50, 60 baús duplos. Eu não sei. Depois eu vou fazer a conta. E basicamente essa escada é só pra enxergar os baús. Essa área aqui toda eu vou fechar depois. E quando eu quiser ir pra farm é muito simples. É só eu subir aqui. E caindo aqui eu já vou direto pra nossa farm de obsidian que eu ainda não construí. E se eu entrar nessa correnteza aqui eu vou parar lá em cima aonde farma a lava, beleza? Bom, é isso então. Ficou assim. Eu vou fazer agora de novo o sistema da obsidian. E depois eu vou vir farmar um pouco de lava. Não, pera que? Uh, deu certo. Eu tô comemorando por uma farm que eu já tinha feito. É isso que dá a ser burro, né? Tá, beleza. Por enquanto só tem até aqui de baú. É, até aqui. E até aqui não dá nem a metade. Então eu vou passar agora um tempo farmando lava. E depois eu venho pra cá. E antes de começar a pegar lava eu decidi dar uma expandida na farm. Então tá aí eu aumentando ela e tudo mais. Olha que linda. 3, 2, 1 e blau. Beleza, agora eu acho que foi. Eu dei uma boa aumentada aqui na nossa farm. E o último passo é colocar a lava aqui na parte de cima. Que inclusive eu já deixei aberto. Não! Mano. Beleza, tá pronta a nossa farm. Pra ligar ela é só apertar aqui. E pronto. Agora é aquele esquema. Deixar o inventário bem lotado. E já tá pronto. Vamos só ver aí se deu certo. E... Boa! Deu certo. Já ganhei outro balde também. Bom, e é isso. Eu vou deixar aqui mais ou menos uma horinha funcionando. E daqui a pouco eu volto. E eu fiquei 20 horas. Simplesmente 20 horas pegando lava. Parado. A FK. Estático. Bom, e até agora a gente tem até aqui de lava. São todos aqueles baús ali embaixo já tão cheinhos de lava. Até aqui. Não. E ao mesmo tempo que eu tô enchendo esses baús aqui da farm de Obsidian. Eu também já tô levando lava aqui pra farm de batata. Então tá sempre cheio de lava aqui também. E lá embaixo as batatas continuam pocando. Eu vou até pegar um pouquinho desse XP aqui, mano. Só pra dar uma olhada se tá rendendo ainda. Ó. Um nível. Yes! Yes! Eu falei. Eu falei que essa farm aqui ia valer a pena, rapaziada. E durante o tempo que eu tava lá farmando, aconteceu alguma coisa aqui. Todos os aldeões que estavam aqui em cima morreram. E aí eu já aproveitei pra dar uma limpada aqui nessa área. Deixar um pouquinho maior a nossa... Opa. É um ambulantius. Por favor, por favor. Cactus, 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 cactus. Ah, mano. E é, como vocês já puderam perceber, eu tô desesperado por cactus na nossa série. Eu sou fake, mas não é só encontrar um deserto e pegar o cactus? É claro que não, cara. Se você tá perdido nessa série, se você não conhece. Basicamente, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. Isso significa que se eu tiver nível 100, eu vou ter 100 blocos pra cada lado de espaço dentro da borda do mapa. E eu sei, eu sei que 615 pode parecer bastante nível. Mas não é. Eu juro pra você que não é. Só pra você ter uma ideiazinha bem pequenininha. Pra chegar no portal do fim, eu vou precisar de mais ou menos uns 1700 níveis. Que legal. Uau. E não, eu não tenho deserto dentro da minha borda. Essa frase ficou estranha. Enfim, basicamente, eu não tenho da onde conseguir cactus a não ser com os aldeões ambulantes. E eu juro que eu tentei comprar cactus com eles. Mas eles não querem me vender o cactus. Bom, chegou num ponto em que a farm realmente ficou lotada de lava. Todos os baús estavam cheinhos. E eu ainda não tinha cactus. E eu queria o cactus. Então eu fiz uma farm. E demorou. Demorou muito tempo. Essa farm é enorme. É horrível de fazer sem elytra. E basicamente só serve pra manter os ambulantes todos no mesmo lugar. E não deixar eles desaparecer. E é isso. Então vamos lá, né? Hora da timelapse. Uhul. Tchau. 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 Vamos lá então, rapaziada. Três dias e uma hora esperando parado aqui debaixo da farm. Eu fiquei aqui todo esse tempo com o PC ligado. E deixei a farm funcionando aqui. Embaixo de mim a situação tá meio estranha. Tá cheio de bicho aqui. Os endermen ficam roubando bloco de terra. E aí tá tudo cargado. Tá tudo estranho. Olha isso, mano. Parece que passou um furacão aqui embaixo de mim. Mas enfim, tá na hora de ver o resultado da farm. Vamos lá. Eu tô com um pack de esmeralda aqui comigo. E bora pra verdade. Bora. Mano. Mano, o que aconteceu? Não é possível que só tenha pego um. Nossa, velho. Eu tava com medo disso acontecer. Mano, foi um fracasso a nossa farm. Nossa, eu tô muito decepcionado, mano. Pior é que eu vim aqui pra garantir que tava funcionando. E realmente tava funcionando. Rapaziada, eu acho que o erro pode ter sido o meu. Em alguns momentos eu fechei e abri o mapa. Pode ter sido isso, eu não sei. Mas não era pra acontecer. Se foi isso, tá errado. Não era pra acontecer isso. É, mano. Eu perdi bastante tempo. Três dias não é três horas não, meus amigos. Cara, eu realmente não sei o que fazer, velho. Eu juro que eu não sei. Eu tô perdido agora. Então, rapaziada. E quando eu tô perdido e não sei o que fazer, o que eu faço? Exatamente. Eu pergunto pra vocês. Vocês preferem que no próximo episódio eu foque em outra coisa? Por exemplo, que eu fique full netherite? Seria uma boa, hein, mano? Ou vocês querem que eu continue focado na nossa próxima farm de XP? Que no caso é a farm de Cactus, né? É pra isso que a gente construiu tudo isso daqui. Pra pegar ambulante. Mas eles... Eles escaparam. Dessa vez. Bom, então é basicamente isso. Comentem aí embaixo o que vocês querem que eu faça agora. E, galera, eu queria pedir desculpa pelo atraso desse episódio. Eu sei que ele também tá saindo bem mais curto do que os outros. Mas do último episódio pra cá eu acabei me mudando. Acabei fazendo várias outras coisas. Inclusive, se você quiser acompanhar a minha mudança, a minha vida e tudo mais. Me segue no Twitter e no Instagram. Eu tô usando bastante as minhas redes sociais. Cara, é basicamente isso. Desculpa pelo episódio dessa semana. Desculpa. Às vezes dá errado. Às vezes dá certo. Às vezes dá errado. É a vida. Um dia dá casca. Outro dia do Cascador. Bom, é isso. No próximo episódio, então, a gente vai tá muito bem. Full Netherite, boladão. Ou a gente vai ter a nossa próxima farm de XP. Lembrando que a farm de XP é bem importante. Porque a cada nível que eu ganho aqui nessa série, a borda do mapa aumenta. Bom, e é isso basicamente. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou!